Povo do Insta, povo do Insta, bora pro YouTube, povo do Insta, bora pro YouTube, tô lá no YouTube, bora pra lá, tá? A tossezinha de cachorro pra variar. Gente, me ajuda, não sei mais o que fazer. Meu povo, muita gente aqui já, cara, deixa eu ver quem... Ó, não vai dar tempo de falar com todo mundo, mas eu faço questão... Faço questão de saber quem é que tá aí hoje pela primeira vez aqui na live. Primeira vez aqui, me diz aí, dá um dedinho, qualquer coisa aí. Deixa eu ver quem é que tá aqui pela primeira vez. Hoje, modelagem no 3ds Max, hein, gente. Participou aí, diz pra galera aí como é que foi, enquanto eu tomo um golinho de água natural aqui, cara. Hum... Que coisa boa. Deixa eu fechar essa live aqui, peraí, peraí. Deixa eu fechar essa live aqui, cara. Deixa eu fechar essa live. Encerrei. Encerrei. Encerrei e vou descartar. Pronto, era só pra avisar o pessoal que a gente tava aqui. Aí, ó. Aí, ó, tá vendo? Pô, cara, que legal. Meu, o feedback que eu tô recebendo da galera, os depoimentos assim, ó. Emocionantes, cara. Cara, de verdade, eu fico muito feliz quando eu consigo ajudar vocês, cara. Eu, eu fico feliz. E vou fazer mais, hein. Quem quiser, me avise, por favor. Porque toda vez, cara, que passa esses eventos, workshop, aulão, um dia depois vem um monte de gente falando, Meu Deus, por que que você não me avisou? Sabe? Fiquem atentos. Fiquem atentos. Mês que vem, acho que eu vou fazer outro de novo, tá? Gente, me diz aí, ó. Me diz aí, quem não modela no Max aí? Ou, tipo assim, cara, eu só sei fazer, assim, ó, um box. Quem tá nesse nível, assim, ó? Quem tá nesse nível, não sabe modelar? Ou tentou e não consegue? Me diz aí, quem não conseguiu se adaptar muito bem com o 3D Max? Ainda prefere fazer no sketch? Acha complicado? Me diz aí, deixa eu ver. Modela, meu Deus, Alessandro, modela no AutoCAD. Eu já modelei no AutoCAD, cara. Eu sei, eu te entendo. Te entendo, já modelei. E, cara, pô, D3D, obrigado, cara. Obrigado, pessoal. Gente, eu sempre esqueço disso. Tem o Super Chat aí, tá? O Super Chat tá aqui, tá? Se vocês quiserem me ajudar aí com qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Pode ser em dólar, em euro também. Eu acei. Ai, meu Deus. Fiquem à vontade, tá, gente? Me ajudem, tá? Me ajudem. Eu preciso comprar uma garrafinha pra tomar água. Mas vamos lá. Sei fazer um box, mais algumas coisas. Mas é porque tive tempo ainda pra me dedicar. Eu já superei medo. Isso aí, a Luciana falando aqui. Estou tentando, mas quando aperto o prazo, eu vou pro sketch. Eu modelo no Revit Sketch. Eu modelo básico. Cara, tipo assim, ó. Vamos, vamos, vamos embora. Vamos embora. Vamos direto. Vamos direto. Eu acho que eu vou direto. Ah, meu. Tá tão fácil. Eu vou mostrar pra vocês no Max 2022, tá? E tá ficando tão fácil modelar no Max que eu acho que esse aulão vai ser o aulão mais curto que eu fiz. Ô, aulão. Ó, tô com aulão na cabeça. Essa live aqui vai ser a live mais curta do canal, cara. Cara, porque vocês vão ver, cara. Tá muito fácil. Muito fácil. Hoje vai acabar todo o seu drama e o seu medo de modelar no 3DS Max. Michel Alexandre, obrigado, meu velho. Gente, vamos embora. Chega de papinho furado, né? Eu falo demais. Depois todo mundo que vai, toda vez, cara. Eu deixo a live aqui. Depois a galera que assiste depois fala. Pelo amor de Deus, cara. Você fala demais, velho. Você fala demais. Então vocês tem que ficar me puxando, gente. Me puxando. Fala, pô. Para de falar, cara. Vamos lá. Bora pro assunto que interessa, tá? Mas, me digam aí se a música tá muito alta. Deixa eu pôr a música aqui na parte que ela explode. Eu queria deixar um fundinho musical aqui, tá? Me digam se a música tá muito alta. Me digam aí se o áudio tá bom. Me digam aí se tá tudo certinho. Hoje a gente vai falar sobre modelagem básica no 3DS Max. Eu tô usando o Max 2022, tá? Porque tá muito, cara. Tá muito fácil modelar no Max 2022, cara. Tá muito fácil. Olha isso aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Eu acho que não vai dar tempo, tá? De... De... Puts! Ó o Atilho. Obrigado, Atilho. Pô, Tatiana. Isso me quebra, cara. Isso me quebra. Obrigado, de verdade. Obrigado, Tatiana. Obrigado, cara. É... E o Irã Rocha falando... O Irã Rocha ali falando... Quero migrar para o Max 2022. Tem que colocar todos os scripts assim. Tem que fazer isso, cara. Tem que instalar. Na primeira linha assim, você tem que instalar, tá? Mas vamos lá, ó. O que que acontece? Qual que é o grande Paranauê, cara? Qual que é o grande Paranauê? Qual que é o grande problema do... Tipo assim, ó. Sketch Up. Eu sei que é muito mais fácil, tá? Mas é que a lógica é completamente diferente, cara. Vocês vão entender hoje, tá? Então, o que que acontece? Por mais que tenham scripts que ajudam, por mais que tenha não sei o que, eu não consigo entender, cara. Por que que no Sketch os modelos vêm desse jeito, cara? Eu não consigo. Por quê? Por quê, cara? Me expliquem aí. Por que que vem desse jeito? Por que que não é um modelo simples, cara? Vem tudo dividido. Olha isso aqui. Porque a privada não é só uma privada. Tem que vir toda dividida, sabe? Tipo... E outra. O outro grande problema, cara, do Sketch, é isso. Isso aqui, ó. Isso aqui, pra mim, é um pesadelo. Então, pelo menos, eu não consegui fazer um workflow que... Você até consegue usar um Retopology aqui no Max. Mas, cara... Até tentei aqui. Eu tava testando algumas coisas. Pra mim, o grande problema é isso aqui, ó. Isso aqui, pra mim... Sai daí, Max. Sai daí. Ó. Isso aqui, pra mim... Caramba. Esse aqui, eu acho que eu tinha limpado já. Deixa eu pegar outro aqui. Deixa eu pegar um que eu não mexi ainda. Vamos ver se aqui tem problemas. Pera aí. Só falta eu não achar problema nenhum agora. Ó. Isso aqui, cara. Ó. Isso aqui... Me expliquem, gente. Me expliquem. Por que que isso acontece, ó? Ó. Pra mim, esse é o grande problema do Sketch, cara. Tipo... A quantidade de faces... Ah. Que só veio duas. Tem vezes que vem cinco, seis faces com planares, cara. Me dá um desespero, bicho. Por quê? Por que que isso acontece, cara? Por quê? Eu não sei por que que acontece. Mas isso dá muita raiva. E aí, o que que acontece, ó, gente? Por que que eu digo que vocês têm que perder o medo do 3DS Max? Porque, cara, esse... Eu peguei isso aqui... Eu vou ver se dá tempo de mostrar pra vocês. Mas eu ia refazer isso aqui, ó. Vinte minutinhos, cara. Que eu tava aqui, ó. A minha ideia era refazer todo esse espaço no 3DS Max. Olha a diferença dessa mesh, cara. Olha como tá tudo bonitinho. Arrumadinho. Olha isso aqui, ó. Você vai pro modelo do... Pelo amor do pai. Jesus, cara. E outra aqui dá muito problema, cara. Tipo... Aí, deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui, rapidinho. Não, não é isso. Gente, eu não... Outra coisa que eu preciso... Eu já vou dar uma desculpa bem deslavada aqui pra vocês. Porque podem ter modeladores aí extremos, hardcore. O Arrimos pode tá assistindo essa live. E ele vai ter muita raiva de mim depois. Porque eu vou mostrar pra vocês soluções práticas. Tá? Eu trabalho no dia a dia com soluções práticas. Eu não me preocupo muito com... Ai... O loop. Eu não tenho muito essa paranoia. Tá? Então, pra mim, o que importa é resolver. Só que, tipo assim, ó. Pra mim, o grande problema do sketch é que nem... Eu já mostrei pra vocês... Deixa eu transformar isso aqui em poly, por exemplo. Eu mostrei... Ah, vou até tirar uma dúvida aqui, ó. Que todo mundo me pergunta. Tá? Todo mundo me pergunta. Aquele lance do Quadify. Que eu mostrei lá no... No Instagram. Ah, eu não acho. Pra mim não aparece aquela aba geômetro. Gente, pra aquela aba aparecer... Você tem... Ó, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Ctrl Z... Deixa eu dar um Ctrl Z. Ó. Pra aquela aba aparecer... Ele tem que tá como Editable Poly. Então, é só transformar... Converte. Aqui eu tenho um atalho aqui, né? Pra converter. Mas eu vou fazer aqui, ó. Converte to Editable Poly. Aí você vai ter lá o geômetro e o Quadify All. Tá vendo, ó? Ó. O Quadify All... Pra mim, aqui que tá a questão do sketch, ó. O Quadify All, ele resolve. Tá vendo? Ele resolveu a questão do loop ali. A mesh ficou bonitinha. Só que não é isso o problema do sketch. Isso aqui era pra ser um espelho, né? Olha aqui, ó. Quando você vem pra cá... Olha, ele falta o lado aqui do modelo, ó. Tá vendo? Ele fica todo recortado. Sem espessura. Então, é tipo assim, ó. Por mais que tenham ferramentas que facilitem o trabalho de você trazer o modelo do sketch e reaproveitar no Max, a grande maioria das vezes, cara, tu vai ter que remodelar no Max, tá? E por quê? Por conta disso, ó. Outra coisa aqui, ó. Se você pegar aqui, ó. Por exemplo, o piso dessa cena. Pense comigo, ó. Se eu fosse fazer o piso dessa cena, tá? Certinho, o que que eu faria? Cara, pegaria uma line aqui, ó. Pegaria todo esse espaço interno, certo? E faria uma line, que é o que eu fiz aqui, ó. O que eu fiz aqui, ó. Ó, tá vendo? Deixa eu copiar ele pro lado aqui, ó. Opa. Copiar ele pro lado aqui, ó. Ó. Por que que tá... Sai, cara? Sai, cara. Ó. O que que tem aqui, ó. Uma line. Ah, na real eu fiz com... Com... Com plane. Que pega toda essa área, apliquei um flow generator e tá tudo certo. Cara, se você pegar o piso feito no sketch, ele fica todo recortado, ó lá. Tá vendo? Recorta aqui na beira do balcão, que não sei o que. Aqui tem um degrau que recorta. É ruim de reaproveitar. Por isso, cara, que eu te digo que o ideal é você aprender a... Um modelo como esse, por exemplo. Todo dia eu recebo gente me mandando um modelinho igual esse aqui. Um banheirinho igual esse. Ah, levei pro Max, tá dando um monte de problema. Como é que eu faço? Não tem muito o que fazer. Porque por mais que eu te mostre soluções, como o Quadify All lá, por exemplo. Que eu mostrei. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó. O Quadify All, por exemplo. O grande problema não é o Quadify All, cara. É isso aqui, ó. Ó a quantidade de face coplanar que tem nesse modelo, cara. Olha isso aqui, ó. Ó. Onde você pegar, tem face coplanar. Isso, tá. Nesse modelo aqui não dá problema nenhum. Mas isso, se você for tentar dar um retopology aqui pra reaproveitar o modelo, ele não vai conseguir nem calcular. Porque tá tudo um em cima do outro. Não vale a pena, tá. Então a minha ideia aqui é simplificar o Max. Pra quem não conhece. Ou pra quem tem medo, tá. Então a minha ideia é fazer um... Um... Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Fazer um exemplo básico aqui de modelagem de parede. E, cara, de verdade, dá até vergonha de mostrar essa modelagem de parede no Max 2022. Porque ficou muito fácil. Muito fácil fazer esse tipo de modelagem. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando com relação ao... Esse lance do... Será que tem jeito, cara? Alguém sabe se tem como facilitar esse lance? Não tem como, né, cara? Porque é aquilo. Você pode até ter ferramentas que arrumem os loops. Mas, por exemplo, você vê com o espelho. Que nem aquele espelho que eu peguei. Tá faltando a lateral do espelho. O piso que tá todo recortado. Eu não conheço o script que vai resolver isso. Você vai ter que remodelar, né? Deixa eu ver aqui. É... Ó, o Vitor Dutra perguntou se tá tão prático modelar no Max que no Blender. Cara, eu sou apaixonado pelo Blender. Apaixonado, cara. Quem me conhece há mais tempo sabe disso. Mas eu vou te dizer que o Smart Extrude do Max tá mais inteligente que o Blender. Eu nunca imaginava que eu poderia dizer um negócio desse. Mas, por incrença que parível, tá, cara. Aprendi o Luan Kennedy. Aprendi a modelar de verdade. Depois comecei a trabalhar com o meu amigo, o Graziano. Graziano é doido. E manja muito também, cara. Olha lá, isso. O Renato Chichido, porque no sketch é triângulo e não retângulo. No Max também, né? Teoricamente falando, eu não vou teorizar aqui. Mas no Max também. Quando eu recebo o arquivo do sketch, eu troco praticamente tudo. Troco praticamente tudo. Pois é, cara. É isso que eu quero mostrar. Mas tem que facilitar, né? Pra galera conseguir sacar qual é que é. E é isso que eu vou tentar fazer aqui. Deixa eu ver aqui. Minhas chefes direto me passam a modelagem. Acontece sumir fácil. Eu convertei. Cara, é um pesadelo. Eu tenho uma biblioteca de louças e metais no sketch. Como reaproveitar no 3ds Max? Pois é, Christian. O problema é exatamente... Quando você... Eu só não sei entender por quê, cara. Mas todo modelo simples que tá lá no sketch, você traz pro Max e ele vem duplicado. Um monte de face duplicada. E aí fica difícil de reaproveitar. É mais fácil tu ter já uma library pronta no Max, sabe? Pinta algumas coisas. Pra remodelar no sketch é morder água, assim? É tudo fácil. Vai arrumar briga aí com os blenderianos. Cara, o Lucas falando. Eu amo. Adoro o Blender, cara. Estou doido pra começar a usar, mas não atualizei ainda. Desculpa, gente. Minha tosse doida. Olha a galera do Insta aí. Topologia... Tá. Vamos embora, gente. Vamos embora. Vou voltar aqui. Eu pensei que alguém ia me trazer uma solução. Falar... Não, cara. Tem uma parada aqui que se você fizer Ctrl Shift Alt T W S... Mas não tem, né? Não tem. Então vamos lá. Cara, qual é que é o lance no Max, tá? É tipo assim, ó. A modelagem... Ela não é... Ela é intuitiva depois que você entende o jeito de modelar. Mas ela não é tão prática como no 3D... No sketch, tá? Mas, cara, por que que eu acho que a galera se perde na hora de aprender o 3D S Max? Porque você vai lá, compra um curso de modelagem... Ou vai ver alguns tutoriais na internet... E, às vezes, o cara que tá modelando... Ele é o modelador... Modelador de verdade. Não é que nem eu. Eu sou... Meia boca, cara. Mas eu uso soluções práticas, tá? O modelador de verdade, o cara... Agora falando sério, o modelador sênero... O cara que sabe... A importância do modelo... Ele tem muita preocupação com o loop. Principalmente se você for ver um cara modelando pra game... Modelos low-poly... Ele tem preocupação com a topologia... Coisas desse tipo, tá? Que, cara... Pra nós que trabalhamos com arquitetura... Não necessariamente... Necessariamente é importante. Vou dar um exemplo prático aqui pra você entender, tá? Aqui, ó... Isso aqui também é outra coisa que eu mostrei lá no Instagram, tá? Por exemplo, você vai modelar uma parede com uma porta, tá? Como que eu aprendi a modelar isso aqui, cara? Eu aprendi desse jeito aqui, ó... Desse jeito que eu vou mostrar pra gente... Pra vocês aqui, ó... Copiava o box pro lado... Copiava um box pro outro aqui, ó... Como copy... Transformava tudo em edit poly... Ó... Convert to edit poly... Tá? E... E... Eu aprendi a modelar desse jeito... Eu não vou falar onde... Mas foi num baita de um estúdio que eu trabalhei em São Paulo, cara... Não vou citar nomes... Porque pode ficar feio... Mas, ó... Eu aprendi a modelar desse jeito aqui, ó... 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 No 3ds Max, tá? Isso aqui... Aí ia lá e fazia assim, ó... Fiz tudo... Agora dou uma tete... Ó... E aí? Tá certo ou tá errado? O que vocês acham? O que vocês acham? Esse jeito de modelar... Tá certo ou tá errado? Me diz aí... O que vocês acham? Que tosse chata, cara... O que vocês acham, meu povo? É... Tá errado... Mas tá errado por quê, cara? Isso... É isso aí, ó... É isso aí... Ó... O... 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 O Heron já me deu uma resposta ali... Ele já me deu uma resposta, tá? Mas é tipo assim... Tá errado porque se eu for chanfrar vai ficar tudo cagado, tá? Mas... E se eu não for chanfrar? Tá errado? Sabe... É tipo assim, ó... Se eu não for chanfrar isso aqui... Tá errado? O Vitor Dutra... Fáceis e desnecessárias... Ok... Concordo também... Tá? Concordo... Só que fáceis... A gente tá falando de duas... Três... Tinha-se essa preocupação quando a gente trabalhava com máquinas que tinham 4GB de memória, né? Hoje em dia, gente... Né? Um modelo desse não vai ter um milhão de fáceis, sabe? Então, cara... É tipo assim, ó... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos... Vamos pôr o nome... Então, vamos lá... Vamos modelar do jeito... Certo... Tá? Um do jeito... Esse... Esse é o lance do Max, tá? Se alguém ficar boiando aqui, ó... Se alguém ficar boiando... Fala no chat, tá? Fala no chat... Eu quero deixar esses exemplos bem claros pra ti... Por isso que é modelagem básica... Você precisa entender esses conceitos básicos... Depois de você entender esses conceitos básicos... Você consegue ir se virando, tá? Mas no Max... Essa mesma coisa que eu fiz aqui agora... Com o 3Box... Dá pra fazer de... Meu... De cima pra baixo de um jeito diferente... De um lado pro outro... De um outro jeito... Dá pra fazer de um monte de jeito diferente, tá? Por exemplo... Tá? Vamos lá... Vocês falaram que isso aqui tá errado... Então, beleza... Vou fazer de um outro jeito aqui, ó... Vamos lá... Ó... Vamos lá... Então, vou fazer assim... Vamos ver... E aí? E aí? O que vocês me dizem agora? Tá errado? Tá errado isso aqui que eu fiz? Ixi... Saiu cagado aqui, peraí... Eu fiz coisa... Agora... Isso tá errado... Isso tá errado... Ai, meu Deus... Deixa eu pegar aqui... Deixa eu fazer direito... Isso tá errado, gente... Peraí... Peraí... Deixa eu fazer certo... Acho que ficou desalinhado o vértice ali... Ó... Pego aqui... Cadê minha música, cara? Cadê minha música? E aí? Tá rolando? Tá rolando pra vocês? Tá rolando pra vocês um fundinho musical aí... Tá rolando pra vocês um fundinho musical aí... Ó... E aí? Tá errado? Tá errado isso aqui? Me digam aí se tá errado... Tá errado isso que eu fiz? E vou fazer de outro jeito ainda... Ó... Fazer de outro jeito ainda... Deixa eu ver aqui... Box... Sem snap... Ó... De jeito... Cachorro sem muita precisão... Deixa eu arrumar aqui... Se tiver modelador assistindo isso aqui... Os caras tão... Arrepiados... Arrepiados, cara... Mas eu dou meu jeito, cara... Já já eu explico, tá gente? Se tiver alguém aí boiando no que eu tô fazendo... Mas já já eu vou explicar... E é importante... Isso aqui, ó... Esses exemplos que eu tô dando... É muito importante... Pra você entender o seguinte, cara... De verdade... Ah... Não vou nem usar o connect... O connect, tá? Vou usar isso aqui, ó... Que eu adoro usar... Um atalho legal aqui, hein? Um atalho legal pra vocês aqui, ó... Alt 1, tá? Que eu uso demais isso aqui... Que é o Swift Loop, tá? Ó... Pronto... Não preciso ficar dando connect... Nem nada... Tá... Fiz aqui, ó... Rapidão... Pra vocês verem... E aí é o seguinte, ó... Aqui que vem a mágica do Max 2022... É aqui que as coisas começam a ficar gostosas, cara... Que é isso aqui, ó... Eu modelei... Ó... Modelei mais ou menos parecido... Com o outro, tá? Que vocês falaram que tava errado... E aqui, ó... Agora pego essa face e faço... Olha que coisa boa, cara... Saí, né? Eu saí, cara... Eu saí... Deixa eu voltar aqui, ó... Agora que vem, ó... Vocês perderam o quê, cara? O que vocês perderam, gente? Que cara atrapalhado, velho... Que cara atrapalhado, bicho... Ai, meu Deus... O que vocês perderam aí, gente? Ninguém viu nada... Tá... Vai ficar gravado? Deixa eu ver... Tá... Beleza... É... Isso... Nossa... Que cara atrapalhado... Parou no box... Então, beleza... Ó... Ah... Foi o Alt... Deixa eu dar um Ctrl Z... Epa... Ctrl Z... Aqui pra vocês sacarem o que eu fiz... Aqui, ó... Ó... Tá... Deixa eu voltar... Ó... Aqui, ó... Né? É... É... O que que acontece, ó... Alt 1... Alt 1... Tá? Olha lá... Pau... Pau... Tô fazendo o olho, tá, gente? Meio sem precisão... Pau... Só pra vocês entenderem... Mas, cara... Esse... Esse Swift Loop pra mim é maravilhindo, ó... Tá vendo? Alt 1... Esse é o atalho... Tá? Cara, mas... Meu Deus... Ô, papai... Eu não... Eu não quero deixar eu mostrar pra vocês isso aqui, gente... Deixa eu... Deixa eu fazer o atalho... Eu tô no Max... Alt 1... Ai, não posso... Não posso fazer o atalho que o OBS entende e ele troca... Ah... Ai, que coisa horrível... Mas o atalho é Alt 1, tá, gente? Aqui, ó... Ó... Que doideira, cara... Que maluquice... Mas vamos lá... Agora vai... Ó... Alt 1... Ó... Tô fazendo meio que sem precisão... É só pra vocês entenderem o Paranauê... Olha isso aqui, ó... Pronto... Ó... Acabou... Tá feito ali, ó... Tá? Fiz todos os loops que eu precisava... Ó... Tá vendo? Ó... Tá lá... E aqui, cara... Que vem a coisa linda de... Meu Deus... De papai do céu... Obrigado, meu pai... Obrigado, meu pai... Que é o seguinte, ó... Pega o polígono... Isso aqui, ó... Segura o Shift... E faz isso aqui, ó... Ô... Pai do céu, cara... Como é que chama aqueles vídeos satisfatórios? Minhas filhas... Minhas filhas que vê esses vídeos satisfatórios aí... Que eu não... Que eu não sei o nome dessa porcaria, cara... Mas tem uma sigla que fala... Como é que é o nome disso, gente? Como é que é o nome? Tem um nome que dá pra essa parada aí... Que é de você ficar vendo... Vídeo satisfatório, cara... A SMR é isso? A SMR? E eu vou fazer uma SMR de Smart X... Porque... Olha isso, cara... Não é gostoso? Fala pra mim, ó... Ó... Fala pra mim se não é gostoso ficar... Ó... Só fazendo isso aqui, ó... Ó... E... Papai... E... Ó... E dá pra você se divertir a que horas fazendo isso, ó... Ó... Eita... Olha isso aqui, ó... Com Scale funciona... Olha... Eita, meu Deus do céu... Olha isso aqui, ó... Ó... Eita, meu Jesus... E aí... Ó... Out 1... Vamos trocar esse... Troquei o atalho aqui pra não sumir mais, tá? Mas pra vocês vai ser sempre Out 1... Olha isso aqui, ó... Eita, papai... Olha isso... Meu... Não sei... Não sei... Não vou nem continuar... Porque senão eu vou perder o foco, tá? Mas é... Esse é o Paranauê, cara... Essa é a bagaça... É isso que mudou tudo... Mudou tudo, tá? O jeito de modelar no Max agora ficou muito, muito mais fácil, tá? Então... Mas... Contudo, porém... Pra quem tem pouca experiência no 3DS Max... É aqui que mora o problema, tá? Ou não... Depende do seu ponto de vista... A gente fez 3 objetos iguais, tá? Iguais... Praticamente idênticos... Esse aqui só ficou um pouco mais espesso... Mas enfim... É só um exemplo... De 3 formas... Fizemos o mesmo objeto de 3 formas diferentes... Esse é o lance do Max, tá? É... E aí que tá... Se você for estudar vários tutoriais sobre modelagem... Você pode... Se você for lá... Digitar no Google agora... Como modelar um vão de porta... Você pode achar um tutorial... O cara ensinando desse jeito... Você pode achar um tutorial... O cara ensinando desse jeito... Você pode achar um tutorial... O cara ensinando desse jeito... E pode ter mais 3, 4 jeitos diferentes de se fazer... Então... Esse é o ponto... Por isso que as pessoas se perdem... Dentro do 3DS Max... Porque de verdade... Ele te dá muitas possibilidades, tá? Muitas possibilidades... Pra fazer a mesma coisa... Tô vendo a galera falar até do... Do Boolean... Né? Até do... Daria pra fazer com Boolean também... Enfim, cara... Sabe? Esse é o lance... É... Mas cara... Esse lance do Smart Extrude... No... No Max 2021... No Max 2021... Já tem... Mas esse lance de você extrudar... E ele já deletar a face... Só no 2022... Que tá funcionando... E isso pra mim que é o grande salto... Que vai mudar tudo... O jeito... De modelar... Tá? No 3DS Max... Isso aqui... Tá mudando o jogo, tá? O que é importante na hora de modelar... Você saber... É o seguinte... Que nem eu perguntei ali na primeira vez... Se tava errado modelar desse jeito... Cara... Pra mim... Pra mim... Não tá errado... Depende do uso... Tá? Esse aqui também... Não tá errado... Depende do uso... E esse aqui... Obviamente... Não tá errado... Tá? Onde que esse aqui seria problema... Vocês mesmos comentaram lá no começo... Pô... Se eu for usar um chamfer... Né? Vou pegar um chamfer aqui... Ah... Outra coisa aqui... É uma dica que eu vou dar aqui pra vocês já... Presta atenção nisso aqui... Tô vendo muita gente comer bola nisso... Cara... E eu não entendo porque... Veio desse jeito no Max, tá? Muita gente... Tá aplicando o chamfer... Ó... Tá vendo essa... Essa... Essa deformação que ele tá dando na mecha aqui... É o chamfer... Tá vendo ali, ó... Ó... Tá vendo que o... A mecha fica meio barriguda... Tá vendo? Quando você aplica o chamfer... Muita gente batendo cabeça com isso... Como é que resolve? Simples... Vem aqui, ó... Nessa opção... Smooth... Ele sempre vem por padrão... Como o Entire Object... Tá? É só mudar isso aqui, ó... Pra... Chamfers Only... Olha lá o que vai acontecer... Pau... Pronto... Acabou... Ó... Tá vendo que ele tirou... Aquela barriga que ele tava criando na mecha... Ó... Voltar pro padrão... Olha lá... Tá vendo? Olha isso aqui, ó... E agora... Se eu coloco chamfers only... Resolveu o problema... O que eu tô vendo de modelo, cara... A gente fazendo deck de... De madeira... Colocando chamfer e... Você vê o deck... Ele tá barrigudo... Meu... Não tá escrito... Então... É só isso aqui, tá? É só isso aqui... Então... O que que acontece, ó... Não é que tá errado, tá? É que... Dependendo do seu uso... Da sua aplicação... Não vai funcionar direito... Que nem aqui, ó... Nesses dois exemplos aqui, ó... O chamfer tá funcionando certinho... Lindamente, ó... Tá vendo? Lindamente... Então... Obviamente... Nesse aqui... Daquela forma que eu modelei... Empilhando o box... Se eu aplicar o chamfer... Vai ficar cagado... Como vocês estão vendo aqui... Tá? É... Mas se eu não for usar o chamfer... Sabe? Tipo... Cara... Os três modelos... São... São... Iguais... Tá? Na prática... Tá? Na prática... Na prática... É o mesmo modelo... Tá? Então é isso que você tem que ter na mente... Qual o uso... Tá? É isso... Eu não sei se vocês concordam... Ou discordam... Mas é... 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 É mais ou menos assim que eu penso... Tá? É... Então beleza... Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo... Vocês estão aí comigo? Eu tô com medo de ter mudado... Aqui alguma... Vocês estão aí comigo, gente? Ai, ai, ai... Vocês estão ainda aí comigo? Tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo bem? Olha lá o Lucas... Falando que sempre dava o smoothie... Tô vendo um monte de gente... Metendo o smoothie em cima... Não precisa, cara... É só o chamfer, tá? Meu... Me vem um negócio na cabeça aqui agora... Se vocês fizerem isso agora, cara... Se vocês... Ó... Vou fazer um desafio... Se vocês fizerem isso agora... Eu vou... Eu vou... Ó... Eu vou... Ó... Vou fazer... Ó o desafio que eu vou fazer... Presta atenção... Eu vou... Não, não vou... Eu vou fazer só o desafio... Se vocês toparem... Depois eu vou... Eu vou dar um brinde pra vocês... Se todo mundo postar agora... No Instagram... Segurando uma garrafa d'água... Assim, ó... Uma garrafa d'água... Ele fala... Tô na live do Eder... E me marcar nos stories, cara... Eu vou... Eu vou... Vai ter... Vai ter uma sequência dessa live aqui... Mostrando mais coisas de modelagem... Mas só se vocês fizerem isso... Aí me veio na cabeça agora essa loucura... Se vocês fizerem... Vocês vão ver o que vai acontecer... Vocês não estão preparados para o que vai acontecer... Quero ver, hein... Daqui a pouco eu vou lá no Instagram ver... Daqui a pouco... Eu vou lá ver... Se vocês fizeram isso... Botem lá... Estou aqui bebendo água na... Na live do Eder, cara... Ai, meu Deus... Vamos lá... Bota a garrafa... Qualquer coisa... Copo d'água... Balde... Qualquer coisa, cara... Um balde... Um... Um corote... Qualquer coisa que você achar pela frente aí... Bota lá e me marca... Eu quero ver... Quero ver essa parada... Ó... Então vamos lá... Cara... Como é que a gente simplifica... Essa parada... Tá... Pra modelar... As paredes... Isso... Pode ser Coca-Cola... Pode ser o que vocês quiserem... Cerveja... Um líquido... Tem que ser líquido... Tá... Líquido... Bota lá um... Qualquer coisa... Qualquer coisa... Tô bebendo junto com o garrafão do Eder... E tá tudo certo, cara... Ai, que maluquice, minha gente... Ó... Então vamos lá... Estamos aqui com uma planta baixa... Do... Do... Do AutoCAD... Tá... Não... Eu vou dar um minuto pra você postar... Eu tô muito afim de ver isso, cara... Eu tô muito afim de ver isso, bicho... Um minutinho pra você postar aí... E eu vou... Eu vou... Eu vou... Vamos lá... Eu vou coisar... Eu vou... Vocês sabem o que é coisar? Quer coisar? Eu vou coisar, cara... Se vocês coisarem, eu vou coisar também... É... É... Quero ver... Quero ver, cara... Quero ver... Meu Deus do céu... Postaram? Postaram? Eu quero ver... Depois eu quero ver... Vamos lá... Como que a gente começa a modelar no 3DS Max, tá? Eu peguei uma plantinha bem simples... Plantinha... Básica aqui, ó... Pra fazer com vocês... Como eu disse, a live hoje vai ser assim, ó... Papum... Porque vocês vão ver que vocês sacaram isso, cara... Meu... Cabou... 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 Pelo menos parede... A intenção hoje é mostrar modelagem básica mesmo, né? Modelagem básica... Por isso que a gente vai focar nesse... 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 Nesse ponto básico... Depois a gente pode continuar... Pra mim, o grande lance é vocês conseguirem fazer isso aqui, ó... Cara... Que eu comecei a fazer aqui, ó... Vocês pegarem o modelinho do sketch que vem todo... Todo cagado, cara... Isso aqui não tem como... Usar... E você conseguir ter os insights... Pra resolver isso de forma fácil... Quem... Quem participou dos meus aulões aí... Workshop... Coisa do tipo... Sabe que eu gosto de mostrar... E eu gosto de simplificar as coisas... Pro cara entender a base da parada... Ele entendeu o... O sentido... A lógica... Puts... Aí ele faz o que quiser... E pra mim o mais importante é isso... É entender... A lógica da parada... Entendeu... Você vai ver que, meu... Fica muito fácil fazer qualquer coisa, tá? Então... A minha ideia é chegar nesse... Eu não sei se... Acredito que hoje não vai dar tempo de mostrar... Mas o que eu quero ver é vocês resolvendo isso... Tipo... Pegar um modelinho de banheirinho que nem esse... Ao invés de você perder... Duas horas tentando achar uma solução... Pra resolver essa malha que tá toda bugada aqui no render... Tá saindo... Você ter condição de fazer isso aqui, ó... Que eu fiz em meia hora... É sentar com uma xícara de café... Fonezinho de ouvido e em meia hora você tá com o modelo pronto... Vocês querem isso, cara? Querem? Primeiro me digam... Se vocês querem isso, tá? Eu tô sugerindo... Às vezes eu sugiro um negócio que vocês nem querem... Vocês querem isso? Querem que eu ensine pra vocês? Esse exemplo... Esse exemplo aqui desse banheiro... Pra vocês verem... Como é que eu fiz isso aqui? Ou como é que eu tô fazendo? Primeiro eu tenho que saber se vocês querem, cara... Se não... Se não é perda de tempo... Ó... Vamos lá... Max... Planta baixa... Quando vocês tem uma plantinha que nem essa... Como é que vocês modelam? Como é que vocês modelam? Me digam aí... Me digam aí... Como é que vocês modelam isso? Enquanto vocês me dizem... Eu preparo... Eu me preparo aqui... Deixa eu aqui... Modelo... Esquete... Pronto... Deixa eu voltar aqui pra... Modelar... Não... Vou deixar em default... Tudo que eu vou mostrar pra vocês aqui... Com line... Com... Ó... O Jonas já é diferentão... Ele vai com box... Tá? Mas a maioria de vocês com splines... Não... Line e depois extrude... Lindo! É exatamente isso que eu vou mostrar pra vocês... Mas... Tem um lance, cara... Que é tipo assim... Muita gente gosta... Ah... A primeira coisa que eu faço é... É... É dar um freeze, né? Um freeze... Calma aí, cara... Sai daí, meu! Opa! Ó... Vou dar um freeze aqui... Na layer... Onde tá a planta baixa, tá? Isso é bem importante, né? Pra você não mexer... Não tirar do lugar e tal... Ó... Tá vendo? Olha lá... Não consigo mais... Selecionar e nem tirar do lugar... Né? Sempre faço isso... Você pode partir da... Da planta do jeito que ela tá aqui... Ou se você quiser limpar... Pode limpar também... Que nem eu fiz aqui... Tá? Pra limpar... Não tem segredo... Né? Pra limpar não tem segredo... É... E vir selecionando as lines... Que você não quer ir deletando... Ponto! Eu também prefiro fazer com line... Tá, gente? Line... Então vamos com line... Então... Eu até fiz aqui um modelinho aqui... Que eu tava fazendo com... Com... Com plane... Também é um jeito de modelar... Tá? Você vem aqui, ó... Como é que você... Tem muita gente que gosta de modelar assim... Assim, ó... Vem aqui, ó... Deixa eu pôr na vista top... Tu vem aqui... Ei... Tem que habilitar o snap, cara... Ó... Deixa eu tirar aqui... Tirar aqui... Ó... É isso... Tu vem aqui e faz isso... Transform e edit... Edit table poly... Gente... Edit table poly... É... Eu tenho um atalho, tá? Aqui, ó... É o meu... É a minha... O assento contrário... Primeiro... O primeiro botão aqui... Eu não sei o nome dele... Quero ser assento ao contrário... Enfim... Muita gente gosta de fazer desse jeito... Por conta do... Dos... Do lance do loop... O cara quer o loop... Bonitinho... Certinho... E depois você pega o jeito... Não é demorado, cara... Tipo... Vem aqui, ó... Ó... Sabe? Você só vai... Ó... O que que eu tô fazendo aqui, ó... Pegando o add... Shift apertado... Tá? O snap ali, ó... Snap... E vou levando... Eu posso ir aqui, ó... Fazendo... Parte a parte... Opa... Deixa eu pegar aqui... Isso... Posso vir fazendo assim... E depois, ó... O que seria o alt 1... Né? Lembra? Vem aqui, ó... Ó... Bota aqui... Tá? Deixa eu tirar ele... Com o snap eu posiciono certinho... Dá pra modelar desse jeito, tá? Quem quiser... Ó... Não é ruim... Tá? É até mais... Terapêutico, né? Ó... Isso aqui, ó... Você vem aqui... Pá, pá, pá... E tal... E os loops vão sair lindos... Tudo certinho... Sabe? Tudo com loop... Bonitinho... Se eu der um shell... Coloca lá... Sei lá... O contrário, né? Pera aí... Aqui, ó... Olha lá... Tá vendo? Vai sair tudo certinho... Né? Todos os loops... Aqui, ó... Tá vendo? Aqui, né? Tem o... Tem o quad... Certinho... Pra quem tem neura com quad... Né? É isso... Tem esse caminho... Tá? Dá pra fazer... E por isso que eu até... Ah, tem aqui, ó... Vou mostrar pra vocês aqui, ó... Aplicando... Eu já deixei meio que modelado... Aqui, ó... Tá vendo? Ó... E funciona lindamente, tá? Também... Ó... Ele tá... Ele tá com aquele lance bugadinho... Nesse caso... Eu posso... Ele tem um auto-smooth... Aqui, ó... E ele dá essa paradinha... Mas se eu quiser... Eu posso botar... Aqui sim... O smooth... Olha lá... Tá vendo? E ele arruma... Aquela bagaça... Aquele bug que tava rolando... Né? Vamos fazer com spline, gente? Spline? Cês tão acostumados com spline... Então vamos... Com spline... Tá? Rapidinho... Rapidinho... Fazer aqui só um... Um trechinho aqui, ó... Que eu quero mostrar mesmo pra vocês... É o Smart Extrude... Cara... Que pra mim... Esse... Ah... Outra coisa aqui, ó... Pra quem tem... Então vamos lá... Vamos simplificar... Isso aqui é uma coisa que eu queria explicar... Pra quem tá começando no Max... O Max tem 1.784.000 coisas, tá? E como eu mostrei pra vocês no começo... Ele tem diversas formas de modelar exatamente a mesma coisa... Exatamente a mesma coisa, tá? Então você pode ficar muito confuso ou confusa... Perdido... E falando... Meu Deus, eu só quero modelar uma parede, cara... Como é que eu faço? Então... Simplifique o aprendizado no 3ds Max... Se você for ficar indo no... Longe de mim falar mal do mestre maior... Que é o Arrimos, por exemplo... Mas não adianta querer começar pela modelagem do Arrimos... Do Bulgarov... Se você nem entendeu... Como que faz um box dentro do Max, tá? Simplifique primeiro... Entenda primeiro de forma simples... Depois você vai... Depois vai lá no Arrimos e aprende tudo que ele ensina lá, sabe? É isso... Simplificando a lógica aqui, ó... Você tem que entender só o seguinte... Conceitos dentro do Max... Create... O Create aqui, ó... A aba Create... O que você tem que se preocupar? Com essa... Com a aba aqui, ó... Que ela cria Geometry... E Line... Para a arquitetura... Basicamente é isso que você vai usar... Geometry e Line... Ponto... Basicamente é isso... Dentro de Geometry... Se você abrir aqui, ó... Vai ter um monte de coisa... Extended... Primitive... Primitive... Compound Objects... E aí vai, cara... Pet Grids... Body Objects... Meu... Vai longe isso aqui, tá? E aí será a hora que você fala... Meu Deus... Como é que eu durmo, sabe? Júnior... Obrigado, meu velho... De verdade... Obrigado, cara... Obrigado... Hoje vai sair a garrafa... Eu tô sentindo... Que hoje eu vou conseguir comprar a garrafa, cara... Obrigado de verdade, cara... Meu... Todos que estão me ajudando aqui no canal... Vocês são demais, cara... Vocês não sabem... O bem que vocês me fazem, tá? Seguinte... Então vamos simplificar... Simplificar... Não vamos complicar a coisa... Create... Você tem que conhecer o Geometry... E o Line... Pronto, cara... Começa por aqui... Começa por aqui... Entenda as vistas, tá? Aqui, ó... Perspectiva... Meu Deus... Meu Deus... Perspectiva... Não sabe mudar, cara... As vistas... Vem aqui mesmo... Aqui, ó... Não precisa se preocupar com o atalho... Ó... Top... Né? É... Top é T... É... Front é... Sabe? Tipo... Não se preocupe muito... Tá? Vem aqui, ó... Você tem que saber onde é que tá as coisas... Tá aqui... As vistas estão aqui... Tá? É... E o Create lá... Você tem que se preocupar com o Standard Primitives... Só... Por enquanto... E Line Simples... Tá? Line Simples... Vem aqui, ó... Line é Line... Ó... Line é Line... Não tem o que inventar... Retângulo é retângulo... Círculo é círculo... Elipse é elipse... Sabe? São todas geometrias básicas, meu povo... Tipo... Não tem... Ó... Arco é arco e assim vai... Não tem muito o que complicar no primeiro momento... Desculpa, gente... Vocês tem que entender... O básico, tá? E aqui nas primitivas... Box e a box... O que que você vai usar aqui pra modelar, cara? Nas primitivas, tá? Se tiver modelador sênior aí... Não me xingue, tá? Mas, cara... Você vai usar box... Esfera... Esfera... Olha lá... Olha lá... Tá? Cilindro... Cilindro... Você vai usar bastante... Plane... Bastante... E é isso, cara... Aqui, ó... Pra modelar... Plane... Cilindro... Box... Esfera... Muito raro, tá? E o restante você vai fazer com spline... Então você tem que simplificar... Se preocupe com esses caras aqui, tá? Com esses caras... O Max, ele assusta... Porque é isso... Você vai ver um tutorial... O cara tá usando... Trezentos e duzentas mil coisas... A gente sabe... Topologia... E aí tu enlouquece... Então simplifica... Vamos por aqui... Beleza? Esses são os pontos que tu tem que se preocupar... Vamos lá... Vista top... Vista top T... Tá? É isso que eu fiz aqui agora... E vou lá... Em... O que que eu te falei? Coisas simples... Eu vou modelar com coisas simples... Vem aqui... Line... E o Snap habilitado... Snap... Esse cara aqui, ó... Pra eu poder... Pegar as quinas das coisas... Como no AutoCAD... Como no Sketch... Como qualquer outro... Software CAD, tá? E vamos fazer... Eu vou pegar esse aqui... Que tá limpo, tá? Pra você ficar... Pra ficar mais fácil... O entendimento... Vou deletar esse cara... Não... Vou jogar pro lado aqui, ó... Tá? Eu limpei... Eu tô só com as paredes aqui, tá? Então deixa eu pegar aqui... Snap... Ó... E vamos lá... O que que eu vou fazer, ó... Ó... Line... Só pegando as quinas aqui, ó... Só isso, tá? O que que eu gosto de fazer, ó... Aqui dentro... Eu marco... O que é janela... E o que é divisão de porta... Aqui dentro... Eu tô dizendo... Nessa parte interna... Da modelagem... Tá? Ó... Vou marcar... Aqui, ó... Tá a minha janela... E venho agora... Só pegando... As quinas aqui, ó... Tá vendo? Aqui vem a parte terapêutica, cara... É aqui que você bota no Flow... E fica vendo... Os caras falarem um monte de baboseira... Ou... Ou bota aí no... Quem curte um Clóvis de Barros... Ou... O que? Me fala aí... Me dá uma sugestão aí, gente... Me dá uma sugestão aí de Spotify... Spotify... O que que eu boto aqui no Spotify... Enquanto eu estiver fazendo isso aqui... Me diz aí... O que que eu devia... O que que... Ou dá a dica pra galera aí... O que que você bota pra ouvir... Nesse momento, cara... E vem aqui, ó... Pontinho a pontinho... Sem pressa... Escutando um sonzinho... Ó... Ó... Ih... Ih, cara... Ih... Deu ruim aqui, ó... O que que você faz? Não se... Não se desespere... Tá? Tô fazendo aqui, ó... Pra dar errado... Pra na hora que você fazer aí... Falar... Meu Deus... E agora? O que que eu faço, cara? O que que eu faço aqui no Max? Calma... Calma... É isso, ó... Backspace... Acabou... Ele vai deletar o último ponto que você fez com a Spline... Pronto... Acabou... Problema... E vamos voltar e vamos continuar... Cara... Uma coisa que não tinha... ACDC... O que que é Lofi, gente? Eu não sei... Eu sou velho, gente... Eu sou... Eu sou cringe... Eu sou cringe... CPI da Covid... Cara... Ai, meu Deus do céu... Podcast... Caixa Preta... Eu não manjo, cara... O que que é Caixa Preta? Architects... Ó... Vamos lá... Ah... Uma coisa aqui, ó... Cara... Que eu acho... Uma coisa que vocês não vão acreditar... O Max antigamente não tinha isso aqui, ó... De eu ter a Spline aqui, ó... Conseguir dar Zoom In... Zoom Out... Quando eu dava Zoom In... Zoom Out... Ele perdia a Line, cara... Era... Era desesperador... Agora não... Tá tudo certo aqui, ó... Eu venho só... No CAD... Eu acho que... Eu não lembro mais como é que modela no CAD, cara... Mas... Eu acho que no CAD a gente faz assim também, né... É isso mesmo, né... Marco Antônio Villa? Lofi, Hip Hop, High... Cara, Lofi... Que que... Me digam... Defina um Lofi, cara... Fiquei curioso agora... Porque eu... Eu... Cara, eu escuto coisa... Coisa mais de véio assim, bicho... Deixa eu ver aqui, ó... Ó... Gente... Tranquilo... Ó... Se alguém tiver tendo alguma dúvida, cara... Alguma dúvida... No que eu fiz até agora... Por favor, se manifeste... Ninguém vai te chamar e falar... Nossa, o cara não sabe fazer... Por favor, cara... Eu tô aqui pra isso mesmo, tá... Se manifeste... Não tenha... Não tenha... É... É... Receios, tá... Hum... Ó... O seguinte... Agora um ponto aqui, ó... Venham pra mim agora... Venham pra mim aqui... Aqui agora, tá... Ó... Eu fiz toda a spline... Ó... Fiz toda a spline... Tá vendo, ó... Ela ainda falta algumas coisas aqui, ó... Falta... Eu não sei o que que seria isso aqui, cara... Seria um shaft... Não sei... Estranho esse... Esse projetinho que eu peguei aqui, tá... Mas... É... Eu vou... Eu vou modelar essa... Essa outra parte aqui, ó... Dessa... Desse ambiente, tá... O que que acontece, ó... Eu fiz a spline, tá... Olha lá... Ele tá como line, né... Eu vou criar... Deixa eu vir aqui, ó... Um create... Line... Ó... Quando eu clicar em line... Presta atenção, tá... Deixa eu desligar esse autogrid aqui, ó... Ele vem com esse... Start new shape, tá... Start new shape... É... Start new shape, quer dizer... Ó... Tá vendo? Vamos lá... Eu fiz toda essa line... E clique... Fechei a line... Agora eu tô vindo aqui em outra line... Pra fazer essa parte... Se eu deixar o start new shape habilitado... O que que ele vai fazer? Uma nova line... Ele tá criando um... Um outro modelo, tá... Uma outra parte separada... Só que se eu desabilitar isso aqui... Eu vou fazer agora uma outra line... E ele vai entender que essa outra line que eu tô fazendo... Ainda faz parte dessa aqui, ó... Que eu terminei de fazer... Entendeu? Entendeu? Vai ser tudo uma única line, ó... Quer ver, ó... Ó... Vou fechar aqui... Vou fechar aqui... Fechar aqui... Ali... Aqui... Ó... Aqui... Pá... Tal... Vim aqui... Ei... Outro ponto... Aqui... Vou marcar a janelinha aqui, ó... Pá... Pum... Pei... Pou... Pronto... Ó... E aí, ó... Que que... Tudo isso que eu modelei... É uma única line... Tá vendo? Se eu tivesse deixado o Start New Shape habilitado... Isso aqui seria uma line... Isso aqui seria outra... E você teria que atachar... Tá? Como eu não deixei habilitado... É... Deu tudo certo... Agora vem a parte gostosa, gente... Aqui, ó... Aqui... É... O que acontece? Eu fiz a spline só pra marcar... Os edges aqui dessa geometria, né? Da minha parede... Que que eu vou fazer? Eu vou botar um... Extrude... Agora vem outra parte importante... Do 3ds Max... Que são os modificadores... Essa é a parte que muda tudo no jogo... E essa é a parte que quem vem do Sketch... Ou qualquer... Ou do Revit... Às vezes fica perdido... Fala... Meu pai... O que que é esse bendito modificador? Tá? E quando você vem aqui, ó... E clica aqui pra ver... Os modificadores que tem... É aí que bate o desespero... Que você fala... Meu... Tem 284 mil modificadores... E eu não conheço nenhum... De novo... Simplifique... Ao máximo... Tá? O que que você vai precisar? De um Extrude... De um Chamfer... De um Shell... Um Edit Poly... Eu uso muito... Tá? E... Começa por aí... Entende esses... Primeiro... Depois você vai inserir no outros... Cara... Sabe? Tenta entender os básicos... Primeiro... Tá? Tanto que o que eu vou usar aqui agora... É um Extrude... Ó... Colocar um Extrude... O que que o Extrude faz? Ele pega uma line... Ou... Que eu criei... Um retângulo... Ou qualquer coisa que seja... E... Cria uma mesh... A partir dessa line... É isso que o Extrude faz... E eu coloco aqui nele... O valor que eu quero... Que tenha essa line... Tá? Um peitoril... Qual... Qual que é a altura de um peitoril, gente? É... Um metro... Vou colocar um metro... Ó... Aqui que vem a graça, cara... Aqui que vem a parte divertida... De trabalhar com... Com o Max... Tá? E aqui que quem não entendeu ainda... Tem que entender... Tá? O que que eu vou fazer, ó... Dei um Extrude... Tá? Eu posso... Agora eu tenho duas opções aqui, ó... Ó... Vou explicar... Prestem atenção, gente... Prestem atenção... Que essa parte vai ser importante, tá? Ainda mais pra quem tá... Começando agora no Max, tá? Ou tá com bastante dúvida... Essa parte aqui é crucial, tá? Entender... O que... Tá... Coloquei o Extrude... E dei a altura... Do meu peitoril... Um metro... O que que eu faço a partir daqui? Você pode, por exemplo... O que que você pode fazer? Transformar isso aqui em Edit Poly, tá? Por que que eu converti isso pra Edit Poly? Pra eu poder... Continuar trabalhando... Eu quero... Opa... Ó... Eu quero... Dar um Extrude a partir daqui, tá? Esse Extrude... Você pode fazer com o Smart Extrude... Tá? Mas você não vai ter... Precisão... Porque você não tá digitando valor... Tá? Ou... O que eu aconselho nesse caso... É você vir aqui, ó... Em... Extrude... Só que nessa janelinha aqui... Settings... E ele vai abrir essa janelinha aqui... Pra você... Onde você consegue colocar o valor... Bom... Coloquei o peitorio de um metro... Né? Eu vou colocar aqui... Um metro e dez... Centro... Eu tô trabalhando em centímetros... Vou colocar cento e dez... Que é a altura do meu... Da... 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 Desculpa, gente... Ou da altura do batente da porta, né? Dois... Que vai dar dois metros e dez... No fim... E posso aqui, ó... Se eu der um maisinho aqui, ó... Nesse Extrude... Que ainda tá ativo... Ele vai fazer um novo Extrude... Com um metro e dez de novo... Tá vendo? Fechou... Eu tenho a altura da minha casa já... Beleza? Esse é um jeito de se fazer... Você transforma tudo... Tudo em Edit Poly... E vai fazendo as modificações a partir daí... Que que você tá fazendo com esse tipo de modelagem? Você tá... Bakeando... Você tá... É como se você estivesse colapsando... As transformações que você tá fazendo na Mesh... Tá? Se eu fizer com um modificador Edit Poly... Ó... Ao invés de eu transformar em Edit Poly... Eu vou... É... Colocar o modificador Edit Poly... Tá? A partir desse modificador... Ele é exatamente a mesma coisa de ter transformado em Edit Poly... Ó... Quer ver? Vou fazer a mesma coisa... Pegar aqui... Selecionar as faces... Superiores... Tá? Vou dar um Extrude... Quanto que a gente colocou? Um metro e dez... Vou colocar aqui... Cento e dez centímetros... E vou... Colocar ali ó... Pronto... Já... Tá vendo? Eu tenho exatamente o mesmo resultado... Só que agora fazendo com modificadores... Qual que é o grande lance de se fazer com modificadores? É que você nunca perde a Mesh original... Tá? Tudo que eu fiz ó... Eu consegui desligar o modificador... Eu ainda tenho como retornar um passo atrás... Tá? Se eu quiser... É... Trocar a Spline ali... Por exemplo... Mexer na Spline... Eu ainda tenho isso... Eu não perdi... Aqui não... Aqui eu perdi tudo... Eu tenho só o meu... Modelo Editable Poly... Deu pra sacar esse conceito gente? Deu pra sacar essa parada? Esse ponto é bem importante... Tu entender... A diferença de trabalhar com modificador ou não... Deu pra sacar isso... Isso... Isso pra mim... É um dos grandes diferenciais do 3ds Max... Tá? Tá vendo... Castro? Castro Artvis... É isso aí cara... Meu... Falem pra mim... Agora falem... Olhem nos meus olhos e me digam uma coisa... Pode falar... Olhando no meu olho... Onde é que tem uma live... Com esse nível de qualidade? Fala aí... Fala... Olhando pra mim... Fala agora... Que live que você aprende essas coisas cara? Hã? Ai meu Deus... Como eu sou besta... Vamos lá... Ó... Sacou? Cara... É isso... É isso ó... Então... Esse conceito... É bem importante... Entender... O que que é de Table Poly... Como é que eu posso trabalhar com modificador... É isso cara... E modificador é muito importante... Porque por exemplo... Ó... Vamos lá... Eu vou fazer qualquer coisa esdrúxula aqui... Tá... Qualquer coisa bizarra... Um exemplo... O cliente... Você tá com um cliente... Tá... Você tá com um cliente... E o cliente tá com esse modelo... E fala... Meu... Mas eu tô com dúvida... Desse volume aqui... Ó... Isso aqui tá... O corredor tá muito curto... Aí se você fizer isso aqui... Ó... Você fez isso aqui... Ó... Alterou isso aqui... Pegou aqui... Ó... Pegou aqui... Opa... Deixa eu pôr na vista top... Né gente... O que que eu faço sempre do jeito mais difícil cara? Por que? Ó... Colocou aqui... Fez isso aqui... Tá... E aí o cara falou... É isso aí meu... Puts... É isso aí... E você foi lá... Fechou o Mac... Salvou... No outro dia... Volta... Você abre esse modelo... O cara fala... Puts velho... Eu pensei bem... E o que a gente fez ontem... Vai dar ruim... Se você fez desse jeito que eu mostrei aqui agora... Você vai... Você vai ter... Que refazer esse modelo... Tá... Óbvio que eu tô fazendo de um jeito... Tô usando um exemplo mais simples do mundo... Tá... Mas se você tivesse feito uma mudança radical no modelo... Você perdeu isso cara... Você vai ter que modelar de novo... Então... Presta... Prestem atenção... Nisso aqui... Meu querido povo... Meu querido povo... Presta atenção nisso... Que isso aqui é salvador de almas... Tá... Sempre que você for fazer isso... Coloca o modificador Edit Poly... Principalmente enquanto você não tem certeza... Do... Disso que você tá fazendo... Ou do ajuste que vai ser feito... Põe o modificador... E vai lá e faz tudo que o cara tá pedindo... Tá... Faz tudo cara... Tudo... Vai lá... Diminui... Vem aqui... Tira isso aqui... Corta o outro acolá... Deixa eu pegar aqui ó... Deleta aqui ó... Não... Tira essas paredes... Eu não vou... Calma aí... Eu vou ter que dar um cut aqui... Pera aí... Vou ter que dar um... Vou ter que dar um cut... Pra conseguir... É... Tem que dar um cut... Ah... Não vou fazer isso aqui agora... Mas... Tá... Deleta esse volume aqui ó... Ó... Deleta isso fora... A gente vai pegar essa parede aqui ó... E vai fechar... Pra ter só uma porta ali... Tá... Essa porta vem pra cá... A gente vai ficar com esse espaço livre... E... Puts... É isso... Tá... O cara mudou de ideia... Meu amigo... Presta atenção nisso aqui ó... O cara mudou de ideia... Tá... A única coisa que você vai ter que fazer... É isso aqui ó... Acabou... Acabou... É isso... Isso aqui pra mim cara... Não tem... E você pode até colocar o nome que você quiser... Se o cara tiver com dúvida... Você põe aqui ó... Por exemplo... Dá um rename aqui... Você coloca... Modelo... É... Zero um... Tá... O negócio não é o Alt 1 cara... É o 1... Se eu clicar em 1... É... Acabou... Ele muda a câmera aqui ó... Ó... Você pode colocar modelo 01... Pode colocar um outro Edit Poly aqui ó... E renomear ele pra... Modelo 02... Modelo... Ixi... Modelo... Ó... 02... Ó... Mas que coisa cara... Modelo 02... Ó... E aí você vai lá e faz a alteração que o cara quer... Digamos que nessa... Segunda alteração aqui ó... É mais ou menos aquilo que a gente tinha feito lá... Tá... Pega isso aqui... Traz pra cá... Puxa o outro ali... Leva pra lá... É... Vou explicar pra vocês tá... Pode ser a coisa mais bizarra do mundo cara... Aqui ó... Ó... Ixi... Aqui ó... Olha lá... Puxou pra cá... Isso aqui abriu... Enfim... Ó... Faz o que o cara tá pedindo velho... Ó... Tu tem lá... Percebe que num único modelo... Ó... Você tem três modelos agora... Você tem esse original... Tem esse aqui... E tem esse aqui ó... Ó... Percebeu? Percebeu gente? Como isso é maravilhoso cara... Tá vendo? Isso pra mim no Max cara... Assim ó... Não tem... De novo... Eu tô dando um exemplo bem simples cara... Mas dá pra você fazer... Meu... Qualquer coisa que você imaginar... Da mais complexa possível... Usando esse modificador... Você vai ter o histórico... Inteiro do modelo... Sabe? Você não perde nunca isso... Deu pra sacar gente? Deu pra entender o Paranauê? É isso cara... É isso... É... Agora é o seguinte cara... Agora vem a parte... Divertida... Tá? É... Agora vem a parte... Maravilhinda cara... Que é o Smart Extrude... Cara... Pra quem é do SketchUp... Agora você vai... Pirar cara... Porque... Tudo que... Antigamente... Pra você fazer uma janela... Pra você fazer uma porta... Era meio burocrático... Eu entendo vocês cara... Mas presta atenção... No que eu vou fazer aqui agora... É... Ó... Vou pegar essas duas janelas aqui ó... Lembra que a gente modelou... Já respeitando as alturas e tal... E tudo mais... Cara... Que que eu tenho que fazer aqui agora? Isso aqui ó... É muito... Como é que é? A SMR cara... É muita SMR... Essa parada velho... É muito bom... Ó... Fazer agora os batentes da minha porta... Olha aqui ó... Vou pegar aqui... Aqui... E vou pegar aqui ó... Ó... Presta atenção cara... Eu fico muito feliz bicho... Olha isso aqui ó... Acabou... Ó... Olha isso aqui cara... Vou pegar isso aqui ó... Isso aqui... E isso aqui ó... Olha aqui ó... Ó... Olha... Olha... Ih... 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 Ai... Que coisa boa bicho... Agora aqui ó... Vou pegar aqui... E vou pegar aqui ó... Ó... Olha lá ó... Ó... Ah velho... Acabou cara... Acabou... Aqui tem um batente aqui ainda... Vamo lá... Vamo fechar esse cara... Ó... Ixi... Já era cara... Aqui ó... Esse é o lance cara... Isso aqui... Pra mim que tá sendo... Revolucionário bicho... Revolucionário... Luiz Henrique... Obrigado meu velho... Obrigado... O Luiz Henrique tá virando meu sócio já cara... Baita parceiro... Obrigado meu velho... Obrigado... Não fica face sobre a aposta... Estão perguntando se fica face sobre a aposta... Não fica cara... Não fica... Olha aqui ó... Essa face... Ó... Tá vendo lá... Ó... Tudo que eu fiz aqui ó... Ó... Olha lá... Ó... Ele funciona como se fosse um boolean... Mas é um boolean inteligente cara... Ó... Tá vendo... Tá tudo soldadinho cara... Não tem nada solto... Isso é... Genial cara... Ó... Tanto se eu for dentar... Selecionar como element né... Se ele criasse... Se ficasse solto aqui... Ele ia selecionar esse box solto... Ó... Ele seleciona o objeto inteiro... É lindo... E você pode meter o chamfer aqui cara... Pode meter o chamfer... Que não vai dar ruim... Sabe... Vamos lá embaixo... É... Smooth... Ó... Tá tudo funcionando cara... Tudo funcionando... Bonitinho... Garotinho... Bonitinho... Bonitinho cara... Então... Cara... Todo aquele drama que tu tinha com... Com... Ou... Ou raiva... Ou ranço... Que tu tinha do Max... Acabou cara... Porque ele é basicamente... A lógica... Agora... É isso que eu mostrei pra você aqui ó... Cara... É muito parecido com o que você já fazia... No... 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 No sketch cara... No sketch... Por exemplo... Se eu fosse... Vou fazer aqui ó... Uma porta aqui... Um exemplo que faltou dentro... Na porta lá... Que eu tinha feito... Que eu vou fazer aqui ó... Fora... Pra tu sacar o conceito... Né... Se eu fizer um box... E fizer outro... Dá ruim né... Aqui ó... Dava ruim... Não dava ruim... Vou te mostrar ó... Agora eu vou pegar esses dois aqui agora... E vou atachar... Transformar em Poly... Né... Aqui ó... Convert to Edit Poly... Ó... E vou atachar esse cara aqui ó... Ó... Agora ele é um... Uma coisa só... Se eu fizer lá... O Swift Loop... Que eu ensinei pra vocês... Cara... É só pegar agora... Essa face aqui ó... 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 Quando eu arrastar ela pra cá ó... Ó... Acabou... Cara... Isso é só... Uma das coisas que dá pra fazer... Cara... Ele... E de novo... Ele é um tipo de boolean... Tá... Um tipo de boolean... Por exemplo... Outra... Ó... Se eu quisesse por aqui ó... Agora prestem atenção aqui ó... Prestem atenção... Isso aqui ó... É... Assim ó... Vou mostrar pra vocês... Depois vocês me digam... O que que é isso cara... O que que é isso meu rapaz... Presta atenção... Ó... No que eu vou fazer aqui agora... Vou habilitar o Auto Grid... Pra quem não conhece... Não sabe o que que é o Auto Grid... Que que é ó... Com o Auto Grid desabilitado... Quando eu crio um objeto... Ele cria... Na base ali... Tá... Ó... Ele sempre vai criar na base... Do mundo do 3ds Max... Tá... Se eu... Se eu habilito o Auto Grid... Deixa eu pegar aqui ó... Cilindro... Auto Grid... Ele vai procurar... Alguma... Alguma normal... De um objeto... Pra ele usar como base... Pra poder... Criar esse objeto... Que eu tô querendo modelar agora... Tá... Então... Por isso que eu habilitei... O Auto Grid ali ó... Vem aqui... Ó... Vou criar um cilindro aqui ó... Tá... Vou até diminuir um pouco aqui... A quantidade de faces dele... Pô... Aqui... 12... É... Só pra usar como exemplo... Tá... Presta atenção meu pô... Presta atenção no que vai acontecer aqui agora... Presta atenção... Ó... Vou pegar isso aqui... E vou atachar... Esse cilindro... Tá... Vou desligar o Attach... Agora presta atenção... Vou pegar essa face aqui ó... E vou puxar ela... Sempre com o Shift apertado... Tá gente... O Smart Extrude... Tudo isso que eu mostrei pra vocês até agora... Aperta o Shift... Segura apertado... E arrasta ó... Ele tá dando um Extrude ali ó... E eu vou levar ó... Ó... Ó lá... Tá vendo... Ó... Ele já adaptou... A Mesh... A esse... Boolean... Tá... Mas presta atenção aqui cara... Ó... Isso aqui agora... Olha isso cara... Olha isso meu filho... Olha isso aqui velho... Como que é... Me diz... Como é que era fazer esse tipo de coisa no Max antigamente cara... Diz pra mim como é que era cara... Diz pra mim... E dá pra você fazer o que você quiser cara... O que você quiser... O que você quiser... Esses dias eu mostrei ali fazendo um... Fazendo um... 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 Um arco né... Aqui ó... Uma janelinha com arco... Vamos pegar aqui ó... Vamos relembrar o que eu tinha mostrado lá pra vocês... Transforma isso aqui ó... Pra Edit Spline... Pego aqui ó... Isso aqui... Vou dar um Fillet... Fillet... Não... Fillet aqui não vou fechar ele não... Tá... Vou dar um Fillet mais ou menos aqui ó... Tá... E aí vou transformar isso em Mesh... Como é que eu transformo ele em Mesh... Vou colocar um Extrude... Tá... Beleza... Vou pegar isso aqui... Attach... Ó... Ataxei... Meu... Ó... Entenda esse processo que eu to fazendo aqui ó... Entenda o processo que eu to fazendo... Você entendeu essa sequência de cliques que eu to fazendo aqui ó... Vou fazer de novo... Tá... Vou fazer de novo... Ó... Que que eu fiz aqui ó... Criei uma Mesh... Com um Spline... Coloquei o Extrude... Tô criando uma Mesh... Um Shape... Que eu queira... Que é uma janela... Que é o que você queira... Vou pegar aqui o objeto... Onde eu quero... Que tem algum furo... Ou alguma coisa com essa forma... E... Atacho... Esse cara aqui ó... Vou atachar... Atachar... Atach... Atacho... Que que eu vou fazer agora... Um Extrude... Pra dentro... Desse... Que eu quero cortar... É... É isso cara... Entendeu essa lógica ó... Vou pegar essa face... Shift apertado... Eu to dando um Extrude... Pra dentro... Olha lá ó... Ele já se adapta... Tá vendo? Já se adaptou... E aí eu venho aqui ó... Acabou cara... E... ASMR... Pum... Acabou cara... Meu... Dá pra fazer... Tudo... Que vier na sua mente cara... Tudo... Qualquer coisa que vier nessa sua cabeça maldosa... É... Com relação a esse tipo de coisa... Que antes era extremamente complicado... Fazer no Max cara... O Smart Extrude... Acabou... Com a brincadeira cara... Acabou... Ficou tudo muito fácil agora... Então é isso... É entender... Vamos lá... Você fez qualquer coisa aqui ó... Isso aqui pode dar errado agora... Mas eu vou fazer... Vamos ver... Vamos ver se vai dar certo... Pode dar errado hein gente... Pode dar errado... Estou fazendo algo muito troncho aqui... Mas vamos ver... Vamos ver... Já que é pra testar... Vamos testar... Extrude... Vou pegar isso aqui... E vou... Ataxar... Isso aqui... Já que é pra tirar a prova mesmo... Vamos pra tirar a prova... Então vamos... Vou pegar aqui... Deixa eu ver... Tá... Beleza... Isso é... Mas é que ele tá passando... É... Não... Calma aí... Calma aí... Calma aí cara... Fique nervoso... Tá... Deixa eu ver... Ah não... Não deu certo gente... Não deu certo... Pelo jeito... Ele só dá certo... Atravessando... Deixa eu dar um... Scale aqui... Só dá certo... Atravessando a mesh... Vamos ver... Deixa eu botar ele mais pra cá... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... É... É... É isso mesmo... É isso mesmo... Olha lá... Mas de verdade... Tá vendo... Qualquer... Ah... Deu um pauzinho aqui... Mas ele tem agora um... É o Weight Normals... Que resolve... Ah... Não vou... O Smooth... Deixa eu ver se é o Smooth... Não é o Smooth... Ah... Ele tem um modificador... Que resolve isso aqui gente... Quando dá essas... Essas paradas bizarras aqui ó... Será que é o Weight cara? Tá... Mas enfim... Eu forcei demais a barra também né gente... Mas aqui ó... Como no Max sempre tem um jeito... Sempre tem... Eu tô... Eu tô passando do ponto já tá gente... Talvez fique complexo aqui... Pra algumas pessoas... Que não vão conseguir sacar... O que eu tô fazendo aqui agora... Mas como no Max sempre tem um jeito... Vamos ver aqui... Se eu consigo burlar... O Max... É... Bababá... Cadê? Aqui é o Flip... Ah... Eu burlei o Max cara... Olha lá ó... Viu que sumiu... Mas vai ficar complexo cara... Se eu for... Se eu for... Explicar aqui... Pra quem tem pouca base do Max... O que eu fiz aqui agora... Vai ficar confuso... Mas... É isso cara... O Max tem tanta opção... Tanta ferramenta... Que você pode... Deu errado de um jeito... Você faz de outro... E ele resolve... Sabe? É... É isso... Deixa eu só voltar aqui ó... Que eu quero... Opa... Gente... Deixa eu perguntar pra vocês aqui... Vocês conseguiram sacar... Tudo isso que eu passei pra vocês? Conseguiram entender? Eu ajudei... Ajudei em alguma coisa cara... Ajudei... Fala aí pra mim... Eu não acabei ainda cara... Que eu quero... Eu quero mostrar um negócio aqui pra vocês... Mas eu quero ver se esse lance... Eu simplifiquei... Pelo menos simplifiquei a modelagem no Max... Pra ti... Me diz aí... Se eu te ajudei de algum jeito cara... Que eu... A minha intenção aqui era... Simplificar... E mostrar as ferramentas novas do... Do Max 2022... Que estão deixando tudo muito fácil... Tudo muito fácil... Tá? Manda um joinha aí... Se eu te ajudei... Se eu ajudei de algum jeito... Manda um joinha aí cara... Só pra eu ver se eu consegui... Se eu consegui atingir o meu objetivo... Meu objetivo de te ajudar cara... Isso... Isso é o que me preocupa... É isso é o que me preocupa meu povo... Eu quero que vocês saiam daqui cara... Sabendo mais do que entraram... Sabe? Se eu conseguir fazer isso... Se eu conseguir... Fazer isso... Pra mim eu vou estar muito feliz... Ó... Relembrando o conceito rapidinho... Tá? Não... Aqui ó... Vamos concluir aqui... Por isso que ficou muito fácil... Ó... Fazer... No Max... Tá? Porque imagina... Se eu tivesse que terminar esse modelo... Vamos lá... Se eu tivesse que terminar isso aqui... Eu ia fazer... Um... Uma... Uma line aqui embaixo... Pra fazer... Pra meter um floor generator... Tá? Ou poderia fazer aqui ó... Vamos pegar aqui... Vamos isolar ele aqui ó... Poderia pegar... Tudo embaixo aqui ó... Se não fosse pisos diferentes... Tá? Se não tiver paginações diferentes... Eu vou tentar concluir aqui rapidinho... Isso aqui ó... Só por exemplo... Ficar... Completinho pra vocês... Tá? Peraí... Peraí meu povo... Deixa eu fazer direito aqui cara... Peraí... Peraí... Eu vou tentar concluir rápido... Se ficar confuso alguma coisa... Botem aí... No chat... Ah... Mas... Também né cara... Também né meu véi... Parece... Parece que não sei cara... Desliga esse auto grid... Pronto ó... Eu vou pegar toda a área aqui ó... Digamos que tudo aqui... Fosse o mesmo... Piso... Tá? Vamos... Suponhamos... Tá? Pegar aqui ó... F3... Suponhamos que é tudo... O mesmo piso... Tá? Eu vou só cobrir... Toda a área interna aqui... Tá? E... Fechei a spline... E aí... O que que eu faço? F3... Floor generator... Floor generator... Tá lá... Aplicado... Bonitinho... Foi... Já fiz meu piso... O ideal tá... Eu fiz aqui ó... Sem respeitar... Eu não fiz... Passando pelas paredes... Eu fiz inteiro isso aqui... Só pra... Fazer rápido... Pra vocês... Como é que eu faria... É... Roda pé... Aqui ó... Mesma coisa... Sempre line gente... Line... É... Vida... Tá? Sempre line... Aqui ó... Vamos lá... Pego a área onde eu quero rodapé... Aqui ó... Rodapé... Opa... Tá... Tudo certo... E coloca um... Ficou meio torto ali... Tá? Mas tudo bem... Coloca um sweep... Su... We... P... Olha lá... E aqui ó... Aqui tem uma jogadinha bacana... Que é... Vou pôr em boxzão mesmo... Tá? Boxzão... Deixa eu pegar um outro aqui... Esse... Você pode criar o seu shape... Se você quiser... Dá pra criar o seu shape... Mas vamos lá... Eu posso colocar aqui ó... O raio aqui... O tamanho dele... Tá? E dizer pra ele aqui ó... Aqui você orienta... Ele vai... Você vai dizer pra ele... Baseado na spline que você criou... A partir de onde que ele vai criar a mesh... Tá? Ele vai se orientar... E aí você pode mudar ele aqui ó... Vários pontos... Vou deixar ele aqui mesmo... E tá lá... Meu rodapé é feito... Tá? Forro... Como é que eu faria forro? A laje é só fazer a mesma lógica do piso... Tá gente? Poderia duplicar... Jogar aqui pra cima e foi... O forro... Forro... Pegaria aqui ó... Line... Pá... Nossa... Tá fazendo tudo cagado... Deixa eu pegar aqui... Pegar um... Não... Vista top... Deixa eu dar um ride nesse piso... Só pra ele não me atrapalhar tanto... E vou... E vou dar um ride nesse... Nesse rodapé também... Tá? E vou aqui ó... Line... Pá... 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 Só passar a lógica pra vocês... Mas... É... É... É só fazer exatamente a mesma coisa... Em todos... Em todos os outros... Faz a line pra todos os outros espaços... Tá? Tá? Que é exatamente... A mesma coisa... Tá? Ó... Aqui ó... Tem um lance legal... Que eu vou fazer... Ó... Presta atenção nisso aqui cara... Isso aqui ó... Isso aqui... É bem... Bacana... Tá? Porque você poderia aqui ó... Se eu colocar... Um... Extrude... Colocar 5 aqui ó... Eu tô com meu... Com meu forro lá feito... Né? Ó... Tô com meu forro lá... Acontecendo lá dentro... Tá? Mas se esse forro tem uma tabica... Como é que eu gosto... Tem um... É... Tem uma sanquinha ó... Uma tabica... Como é que eu gosto de fazer ó... Eu gosto de pegar isso aqui ó... Ainda mais quando tem precisão exata... Tem medida exata... Tá? Eu posso selecionar essa line aqui ó... Como... 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 Spline... Tá? Vem aqui outline... E coloco menos... Vou colocar um valor aqui... Menos 5... Ó... Tá vendo? E ele criou... Uma... Uma... Uma line pra... Ó... Tá vendo? Ele criou... Uma line pra dentro... Só que se der o extrude... Ele vai dar o extrude dentro desse... Desse... Desse espaço que eu limitei aqui ó... Tá vendo? Quer ver ó... Ó... Não é isso que eu quero... Tá? Então pra que que eu criei aquela linha ali ó... Transformar isso aqui em... Peraí... Deixa eu pegar isso aqui... Pegar... Opa... Pegar esse cara... Cadê ele? Aqui... Peraí... 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 Gente... Peraí... 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 Aqui ó... E vou dar um detach... Tá? Quando eu dou um detach... Isso aqui agora é uma nova spline... Né? Então aqui ó... Ó... Presta atenção na jogadinha... Eu fiz... Aquele outline... Só pra criar uma nova line... Deu o extrude aqui ó... Ó... Tá vendo? Vou pegar a que tá lá dentro... Ó... Ó... Eu tô com a outra line lá dentro... Olha lá... Tá vendo? Eu tô com ela aqui... E dou um extrude também... Ao contrário daquele... Se aquele eu dei dois pra cima... Esse aqui eu posso dar... Por exemplo... Menos cinco... Ó... Tá vendo que tá rolando aqui ó... 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 Tá vendo? Eu tenho... Vou isolar os dois aqui ó... Ó lá... Tem a laje... Né? Digamos que isso aqui fosse a laje... E isso aqui fosse o forro de gesso... Ah... Preciso fazer os spots... Né? Como é que eu faço os spots? Como é que vocês fazem os spots, gente? Como vocês fazem os spots? Me digam aí... Como que vocês fazem os spots? Deixa eu ver... Como é que vocês dizem... Como é que vocês fazem isso? Vamos... Danilo Arruda... Pra modelagem mais orgânica de piscina... Spline também, cara... Mesma coisa... Spot com Corona Distance? Pro Boolean? Vamos ver... Com box... Eu faço a TAT dos quadradinhos... Isso aí, cara... Eu uso a mesma lógica do Alberto... Isso aí... Eu uso essa lógica, cara... Tocar Spline... Posso fazer o que eu quiser... Aqui eu vou fazer spots... Como se fossem... Pequenos retângulos, né? Aqui ó... Tá? E vou pegar essa Line... Ó... Só que o que acontece... Esse novo que ele criou... Ele criou ali ó... Lá na base... Lá embaixo... Né? Então... Deixa eu desligar esse Extrude aqui... Por enquanto... Vou pegar isso aqui ó... E vou dar um Alt... Ah... Pra alinhar... Ó... Alinhei com a linha ali ó... Agora vem aqui... E dou um ATT... Cadê aqui? Git Spline... Ataxar... E ataxo esse cara... Acabou meu... Meu polvo... Aqui ó... Você pode até copiar isso aqui ó... Quantas vezes você quiser aqui ó... Se tiver o... O luminotécnico ali... A planta do luminotécnico... Pra você se orientar... É só começar a copiar isso aqui ó... Acabou velho... Acabou... Quantas vezes você quiser aqui ó... Tá? Quantas vezes você quiser... Tá tudo torto aqui... Mas tudo bem... Só pra vocês entenderem o conceito... E quando você habilitar o modificador... Extrude... Tá lá ó... E... Mas por que... Calma aí... Calma aí... Calma aí... Calma aí... Ixi... Alguma coisa deu muito ruim aqui... Vou pegar aqui... Corner... Será que era isso? Ué... VWMap... Também deu ruim... Não tá desalinhado... O que que deu ruim aqui meu povo? O que que deu ruim aqui? Vamos ver... Se a gente descobre... Hum... O primeiro tá certo ó... Tá vendo? Deixa eu deixar habilitado... Ah... Não sei o que que foi gente... Mas vocês tão vendo aqui ó... Ó... Cara... Aí você faz quantos... Tô fazendo tudo desalinhado aqui... Tudo bem... Não tem problema... Ó... É só pra vocês entenderem o Paranauê... Mas ó... Olha lá... E tá ali ó... Aqui ó... Dentro desse exemplo básico... Que eu dei pra vocês aqui ó... Pra gente fechar... A nossa... Nosso encontro de hoje... Tá... Foi só a base tá... Só a base... Mas... Eu consegui fazer as paredes... O piso... O rodapé... O... O... A laje... O forro com os spots... Ó... Tudo muito rápido... Cadê isso aqui cara? Olha lá... Tá vendo? O forro com os spots... Tudo muito rápido... É... Entende... E percebeu que não tem complicação cara... É o que eu falei pra vocês é... Box... Retângulo... Line simples... É isso... Não tem muito... O que complicar meu povo... Ah... Antes de eu voltar... Antes de eu voltar aqui... Quem quer ver isso aqui cara? Quem quer ver eu fazendo... Isso aqui ó... Pegar esse modelo... Cagadão aqui do sketch... E limpar ele... Como eu tô fazendo aqui ó... Quem quer ver isso? Quem quer ver isso? Me diz aí cara... Quem quer? Quem quer... Quem quer ver isso? Vou até beber uma água aqui agora... Faz agora... E eu não durmo não cara... E eu não durmo não... Eu vou tentar mostrar pra vocês de um jeito... Bem simples Pra vocês sacarem Justamente essa parada Tipo O tempo que você vai levar Tentando descobrir os bugs E script E face duplicada Tudo já modelou Um banheirinho daquele por exemplo Pô Conhecendo o básico do Max Em uma horinha você remodela ele Vocês viram Foi complicado o que eu mostrei pra vocês Hoje aqui Diz pra mim Se não ficou mais Se não ficou mais fácil Se não ficou mais fácil Ficou mais fácil pra você entender a modelagem Com tudo que eu fiz aqui hoje Deu uma simplificada boa Ou não ainda continua complicado Me diz aí se ainda tá complicado Pra vocês Eu quero ver no Insta aqui O que vocês aprontaram Meu pai do céu Jesus tem misericórdia Meu Deus Ô Senhor Tem misericórdia desse povo Meu Deus Abençoa essas vidas Meu pai Depois eu vou ver com calma aqui Ficou mais fácil né gente Ficou mais Mais tranquilo né E é isso Você vai ver Com Com Esse exemplo do banheirinho Cara É Eu vou tentar mostrar pra vocês Que cara Ali ó Em uma horinha Tu resolve tudo Vai ficar muito mais fácil Cara A sua vida Porque Isso implica diretamente No resultado do seu render Tá O modelo Mal resolvido Pode comprometer Toda a sua luz O cálculo da luz É O rebatimento Os materiais Tudo fica ruim Cara Sabe Então as vezes Seu render aí Que não tá saindo bom Eu vejo muita gente Sofrer com isso O cara que trabalha Nessa pipeline Sketch Manda pro Max Pra fazer o render Ele não fica bom E E aí ele fica Caçando Onde tá o problema As vezes Não tá na Na biblioteca Não tá no 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 HDRI Tá no modelo Cara Que o modelo Se o modelo Se ele tiver bugado Se ele não tiver Bem resolvido Se ele tiver com Face vazando Luz Como a gente Viu ali Vai dar pau Sabe Vai dar problema Vocês topam Uma Outra live Sobre modelagem Topam Vocês topam Comigo Se vocês toparem Eu faço mais uma E a gente Vai ser Vai ser Eu tô querendo Fazer Uma ideia Que eu tô Querendo É ter uma Live Cara Um dia sim Um dia não No Instagram O que vocês acham Dessa ideia A gente discutir Sobre mercado Discutir sobre Sobre a vida Falar sobre Enfim Agora falando sério Falar muito Sobre mercado É tipo assim Não vou Entrar nesse assunto Não vou entrar Senão eu vou longe Aqui Eu não consigo Parar de falar Vocês gostaram Da live de hoje? Gostaram? Só me digam isso Se gostaram Manda um joinha Pra mim Pra eu saber Se vocês gostaram Ou não Senão eu vou ficar Falando até amanhã Aqui Tá E a gente Não vai parar Mais Tá Marcela De Marcela De onde De onde Você tá falando Marcela Diego De onde Que lugar Aliás Antes de vocês Irem embora Aí Digam de onde Onde vocês estão Agora Me digam aí Sei que a Marícia Tá lá No Tá lá Nos States Onde vocês estão Agora Gente Me digam aí Se tiver Mineiro Por favor Me manda Um queijo Nozinho Cara Um queijo Nozinho Por favor Argentina Que legal Cara Que legal Tubarão Deixa eu ver Aqui Ai meu Deus Mas peraí Gente Tubarão Beijo pra Tubarão Guarantã São Paulo São José Dos Campos Santa Rosa Aqui no Rio Grande do Sul BH São Paulo Salvador Bahia Bahia Eu sou quase Baiano Eu sou filho de Baiano Gente Adora Baia Adora Baia Floripa Lugar lindo Maravilhoso Deixa eu ver Quem Perdi aqui Gente Floripa Rio de Janeiro Nova Iguaçu Bem legal Também Diadema Depende do lugar Eu sou de São Paulo Conheço Diadema É Novo Hamburgo Ô Lucas A gente tem que se ver Uma hora dessa Cara Eu sou aqui de Canoas Petrópolis Rio de Janeiro Nova Odessa Interior de São Paulo Brasília Américo de Campos Vancouver no Canadá O Brenna Ô cara Que legal Rio de Janeiro Porto Portugal Carlos Fernandes Cara Meu sonho Uma hora Eu vou aparecer Em Portugal Uma hora dessa Eu apareço Tatiana Em Santos Jorge Mendes Em Portugal Também Que legal Marcelo Pugão São Paulo Adriano Barueri Anne Florianópolis Andréa Gomes Obrigado Obrigado De verdade Obrigado 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 Alberto Ribeira Bolívia Que legal Estrela Marino Tá estrela Que legal Meu Amar Curitiba Interior De Minas Jedi No Acre Que legal Não vou fazer Piada com Acre Ricardo São Paulo Michel Tubarão Mais um De Tubarão Lina Cruz República Dominicana Olha isso Que louco Deixa eu ver Aqui Ai me perdi Me perdi Gente Muita gente De lugar Legal Cara Peraí BH Minas Paraná Nova Serrana Rio Negrinho Nova Serrana De novo Rafael De novo Campo Mourão Acre Assistindo Com o Rex Pindamonhangaba Varginha Varginha É de verdade Essa história De Varginha Rio de Janeiro São Paulo São Paulo Vila Velha Petrópolis Cara Gente Macapá Olha isso Que legal Fortaleza Ceará Capivari Debaixo Nova Serrana De novo Rafael Tucuri No Pará No Pará Que fera São João Lomba Grande Lomba Grande Lomba Grande Pertinho É isso Pilar do Sul Navegantes Aparecida de Goiana Que legal Muito legal Ter vocês Beleza Beleza Ajudei Vocês Espero Que sim Espero Que vocês Tenham gostado Continuem Indicando Para os amigos Para os colegas Para os parceiros Vocês tem Me ajudado Demais Nem imagina A gente Se vê Por aí Tá Obrigado Valeu Gente Vocês são Demais Beijo Tchau Tchau